Um grande número de pessoas com veículos rebaixados e de sonorização automotiva realizaram no início da noite de ontem na rua Mineiros com a rua Castro Alves na Vila Santa Maria uma manifestação que chamou a atenção de moradores da localidade e acabou atraindo a polícia militar que foi acionada ao local. O manifesto era pacífico e conforme este empresário do ramo de instalação de som automotivo que participava do movimento, tinha como objetivo reivindicar menos burocracia na legalização de carro rebaixado, rodas e som e um espaço específico para os encontros de som automotivo e manobras radicais em Jatai. O movimento que a gente está fazendo hoje aqui não é para chamar autoridades, atenção de autoridade, nem nada. O negócio é que esse povo aqui, essa galera aqui mesmo, aí ó, todo mundo saiu do serviço, está aqui, todo mundo trabalhador, a gente só está querendo um espaço para som automotivo em Jatai, só isso. Um espaço que a galera possa brincar com os carros, com as motos, ter aquela segurança, uma polícia, um trem para estar lá visturando, vendo que não tem droga nem arma, porque a galera aqui, todo mundo cuxa, só isso aí, está todo mundo aí, todo mundo aqui está querendo paz, para ninguém ficar aqui na rua fazendo, ligando som aqui na rua, incomodando o povo aí, nós estamos querendo aqui ó, que todo mundo arrume um espaço, um espaço, nós só queremos um espaço para poder ligar, som automotivo, a galera brincar com o carro, com o moto, e é isso aí, porque a gente é cidadão, a gente paga imposto, os carros estão tudo em dia, a gente só quer o nosso dinheiro, só o nosso direito mesmo. Questão do carro rebaixado, arruma um jeito para legalizar, quem já está aí, quer que não legalize, quer multar a gente aí ó, mas aqui não legaliza, vamos pôr para legalizar quem já está aí, está todo mundo aqui ó, todo mundo aqui quer legalizar os seus carros, rebaixado, mas aqui não legaliza, quer só multar, mas não legaliza aqui, como que faz? A gente quer isso aí, a gente só quer isso daí, e a galera aqui, todo mundo concorda comigo, quer isso aí mesmo, não quer brigar, não quer nada. Lá no Laco foi proibido o som automotivo, nós ligávamos lá no Clube do Laço, foi proibido o Clube do Laço, os meninos estavam indo no anel viário, que nem não está pronto ainda, ligar lá no meio da queimata, lá as polícia estavam indo lá, enchendo o saco lá, mandava todo mundo embora, cortou a árvore onde os meninos ficavam, então, ô, nós só queremos um local, um espaço, cara, eu acho que nós cidadãos aqui, de bem, temos esse direito aí, nós precisamos disso aí. 10 mil de carro aí, parar, se a gente põe um som no carro, é para a gente curtir, não aqui dentro, porque aqui eu sou contra ligar som dentro da cidade, mas arruma um espaço para a galera ligar e brincar fora, então, a gente tem esse direito, cara, eu acho que, eu acredito nisso, que a gente tem esse direito, então, não é só eu e esses caboclo que estão aqui não, é muito mais gente, não deu para vir todo mundo, mas é muito mais gente, eu acho que o prefeito podia dar uma brechinha aí e dar um jeito para nós aí, porque eu acho que ele tem condições de fazer isso para a gente. Além de pedirem menos burocracia e condições de legalizarem a documentação de carros modificados em Jatai, a manifestação reivindicava veementemente a concessão de um espaço apropriado para os encontros de som automotivo e manobras radicais. Esse era o foco principal do manifesto, já que, segundo eles, foram proibidos de realizarem estes encontros em pontos antes utilizados para esse tipo de prática na cidade. Conforme manifestou, o comerciante Jorge Martins Moreno de Moraes, também participante do movimento. A gente já tinha uma área que a gente estava brincando, estava utilizando, que é o Clube do Laço, manobras radicais de carro e moto. Sabe o que acontece? Aí veio a prefeitura, impôs várias normas, várias coisas, a gente correu atrás até o limite, a gente correu atrás até o limite, o pessoal de moto, o pessoal de carro, o pessoal de som automotivo, entendeu? A gente correu atrás até o limite e não conseguiu nada. A gente quer tirar isso da rua, a gente quer tirar isso da rua. É um rapaz empinando, é um rapaz dando cavalo de pau na rua, entendeu? A gente quer ter um lugar próprio para isso. Não é molecagem, não é nada. Isso é um esporte, é um treino. A gente quer ter um local para fazer esse tipo de modalidade, que é só automotivo, manobra de carro, manobra de moto, entendeu? O pessoal... Vai lá família, vai lá gente de bem, vai lá para ver isso, para ter um lazer, um final de semana. E já está aí, não tem isso, já está aí, não tem isso. Aí a gente tenta, 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 corre atrás, eles prometem, até mesmo depois que estão lá dentro, e não, não põe na prática, só fica na teórica. Os manifestantes pretendiam ainda fazer uma carreata, mas quando esclarecidos e orientados pelo comandante de policiamento urbano da Polícia Militar, que conversou com eles, decidiram mudar de ideia, decidiram cancelar a passeata, ficando para uma outra data. Após o sargento da Polícia Militar ter prestado esclarecimentos, a manifestação que aconteceu de forma pacífica terminou. E segundo o movimento, as reivindicações continuarão sendo cobradas. A gente tem que ser feitados. A gente tem que ser feitaㅏretamente se queira muito mais. A gente tem que ser feita地uro.